Olá pessoal seja bem-vindo ao canal Mano Drive TV e como vocês sabem né sempre a gente fortalece a nossa amizade quando eu estou compartilhando coisas boas com vocês e hoje eu vou trazer a possibilidade de tornar seu Windows mais light e você ganhar mais FPS nos seus jogos então se você quer saber não sai daí fica no vídeo beleza não sei mais de longa vamos ao tutorial ele vai vir aqui né assim no arquivo compactado e ele se chama game Fire entendeu a versão mais completa aí para entender vocês entenderam aqui como é que tá escrito aqui né então você vai ter aí instalado no seu PC o programa enrar e você vai extrair ele aqui mesmo tá e ele vai estar essa interface nós vamos instalar executar como administrador né a ser bem mais o objetivo mais inteligente né ele vai clicar com botão esquerdo e vai executar como administrador entendeu então vai abrir essa página aqui beleza a gente vai fechar beleza não tem necessidade entendeu e a gente vai analisar aqui eu vou analisar aqui é a área de trabalho tá bom pessoal eu ia aqui na área de trabalho para ver se aconteceu alguma coisa assim aconteceu apareceu aqui o ícone você vê que ele é bem rápido de instalar o galera chegando aqui você vai clicar né na interface aqui do game Fire ele vai estar instalado e você vai encontrar aqui é dessa forma que ele vai estar aberto entendeu e aqui você vai adicionar jogos aí você vai colocar o jogo que você quer que você quer colocar o Fortnite você vai colocar aqui a descrição beleza é opcional né você coloca aqui beleza e adiciona o jogo que ele vai fazer o trabalho de otimização é e no geral no público aqui não que não joga né é temos aqui essa essa esse análise aqui de processo você pode fazer análise aqui da memória que tá sendo consumido e aí você clica aqui em ativar jogos você vai perceber que o OBS ele vai estar consumindo mais aqui nessa nesse PC né a memória né processo maior vai ser do OBS porque a gente tá gravando geralmente quando você tá jogando gravando FPS ele já muda né normalmente quando é PC fraco né PC antigo então observa aí só é os processos tá o impacto tá sendo baixo né aqui você vê a memória tá sendo consumida vamos ver aqui ó o OBS tá consumindo o tanto de memória 160 de memória então você vai usar isso aqui com sabedoria com inteligência tá então essa parte essa parte aqui ó galera do da voice meter aqui com relação ao meu sonho tem isso aqui não vou marcar e aqui em help eu não lembro o que é assim isso aqui é o gravador né é que a gente vai estar desativando os processos que a gente não atualmente não tá usando viu galera então a gente vai tá desativando aqui coisas aqui coisas que não são é importante não são relevante tá então negócio aqui de epic game aqui mesmo ó eu vejo que ele mostra tudo aqui que tá bom então você pode ver aqui antes o processo que tá sendo consumido tá marcando aqui 153 processo aí você pode ver na memória quase esquecendo a gente vê aqui aí o antes e depois né a gente vai tá aqui é marcando né esse negócio aqui mesmo tá isso aqui é próprio contato de FPS né acho que tem mais coisa aqui às vezes aparece até navegador viu galera isso aqui é bom vocês lerem para saber o que é browser isso aqui é de navegador navegador tá fechado mas tá você tá consumindo tá então tudo isso é é uma situação né e tem essa aqui customizar você pode é exclusão de serviço processo e tarefa de agendidade só que você não mexe porque você tiver gravando que nem eu tô aqui você vai acabar fechando sua gravação vai dar uma bosta né né perdão a expressão da palavra então galera vamos clicar em OK sem mais delonga ativando o modo jogo né e a otimização ativada e você vai observar processos executados antes do modo jogo 153 e processos executados após o modo jogo tá cento é 39 né não observa que tem muita coisa na consumindo mas já vê aí diferença né então a gente vai analisar aqui aqui já tá em 138 processo entendeu é um programa aqui né que o rap é um editor do red global e faz modificação de índice eles já usam tá bem né é eu vi o rap falando que ele usa né e tá no completo né galera e aí você vai tá fazendo uma limpeza no teu PC vai ativizar bastante né então aqui tem um é em otimizador do sistema é temos aqui uma lista aqui para você tá analisando e tá usando a isofluído né então aqui em caixa de memória do sistema você pode estar otimizar e uso de memória do Windows você pode estar lendo né a recomendação de RAM né é vamos aqui em perfect aí você vem aqui otimizar perfect sistema aliás no meu sistema não é compatível porque eu tenho SSD e tem um HD então no meu caso como eu tenho SSD não é compatível nesse ligamento do sistema é acelerar o encerramento das aplicações de serviço é aí você vai lendo para você entender tanto isso tem aqui ó otimização de internet na otimização de internet é temos essas opções aqui que já estão você vai lendo e vai entendendo que cada função e vai marcando tá depois você marcar você vem aqui em aplicar fechou e ele vai estar criando um ponto de restauração porque se der um Bell grande aí você não fica chorando a gente não fica chorando ó em diagnóstico aqui ó dá para ver fazer ou a versão de indo está versão aqui em numeração né a plataforma se a 64 72 pitch né e a chave do produto placa mãe com nome da placa mãe é uma coisa que eu queria saber né mas aquelas coisas assim né que que você tá usando no momento não é os processador aqui os threads quantos threads tem o meu tem quatro threads quatro cores quatro núcleos né beleza arquitetura x é 64 placa mãe enfim galera bom rapaziada esse foi o nosso vídeo vamos junto um grande abraço valeu